O Ministério Público ofereceu denúncia contra seis pessoas investigadas por supostas participações ali em crimes que exploravam o jogo do bicho lá em Arapongas. Entre elas está o delegado aposentado Marcelo Sacuma, que está preso aqui no André. A denúncia do Ministério Público aponta seis fatos. Organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, obstrução da justiça e lavagem de dinheiro. O ex-delegado de Arapongas, Carlos Marcelo Sacuma, é considerado o cabeça do esquema do jogo de bicho no município, junto com o ex-vereador Oswaldo Alves dos Santos, que também era presidente da Câmara. Eles controlavam 257 pontos de apostas que funcionavam com a proteção da polícia, que tinha uma servidora pública responsável para receber o pagamento de propinas. Na verdade, obviamente do ex-presidente da Câmara de Vereadores, por ser o dono da banca do bicho, era tentar de todas as formas arranjar meios para facilitar ou para permitir a exploração da sua atividade ilícita. Por parte do ex-delegado, justamente na atuação, enquanto delegado, é atuar de forma a permitir, a facilitar a exploração do jogo do bicho. Dos seis denunciados pelo Ministério Público, somente o ex-delegado de Arapongas está preso. Ele é acusado de interferir nas investigações. A investigação começou em 2019, com denúncias que levaram a polícia a encontrar uma enorme quantia de dinheiro em espécie na casa do ex-vereador. As investigações continuam e mais pessoas podem vir a ser denunciadas. A ideia é tentar, ou pelo menos confirmar, se existem outros participantes desse esquema ou dessa organização criminosa, sejam particulares, sejam agentes públicos. Rapaz, a gente fica triste, né? Um já foi vereador da cidade, era vereador lá de Arapongas, envolvido com esse esquema do jogo do bicho. O outro era delegado de polícia, um delegado da polícia civil, na década de 90, começo dos anos 2000. 2000, perdão. E de equipe de passagem, era um cara, aqui como delegado, era um cara muito de gente boa. Eu já, quando eu entrei na área policial, gravei muitas entrevistas com o doutor Sakuma. Era uma pessoa muito brincalhona, um cara, gente fina. Era gente boa com todo mundo. Respeitador. Só que daí vai se envolver com uma coisa errada dessa, segundo o Ministério Público. Se envolver com o jogo do bicho, receber propina, fazer isso. Precisa disso, fala a verdade, gente. Ela era uma autoridade policial, era respeitada aqui em Londrina. Daí depois que se aposenta, se aposenta, já foi candidato a vereadora aqui na cidade de Londrina. Foi candidato. Cujo o lema dele era combate à corrupção. Olha que coisa, cara. Combate à corrupção e ele envolvido com o jogo do bicho. Segundo o Ministério Público. Segundo o Ministério Público. É pai de família. Tem filhos. Tem toda a família por trás. E daí agora, depois de aposentado, ganhando um bom salário, porque a gente sabe que um delegado aposentado, ele ganha um bom salário. Não, um salário, uma aposentadoria hoje no delegado não deve ser menos que 20 mil reais, para ter certeza, não bade um salário. E daí se estragar, cara, por causa disso. E não só isso, além do delegado, hoje ele é advogado. Para quê? Fico triste. Fico triste porque eu vejo que é mais um, mais um que infelizmente estragou a vida. Segundo o Ministério Público, não sei o que estou falando. Quem falou isso aí, quem está falando, o Ministério Público, diante das investigações.